Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Subiu tanto, mais tanto Que agora pra atravessar ali ó É dentro da água Gostando Olha aí ó Ó Olha aí ó Olha o descedor aí ó É dentro da água agora Olha a situação do rio aí O carro tem que passar dentro da água Olha lá O rio subiu demais Olha o tanco, o rio subiu Tem que passar aí ó É aqui que passa Ó Aba o seu rio das mortes Olha aí ó Tanto de água aí E chuva hein Chovendo Olha aí Dia 8 de janeiro 2022 Rio Buracai É 8 Hoje é 8 né Andres Tá bufando a água Se tiver a ponte antiga Tava lambendo Né Andres Se tivesse a ponte antiga Tava encostando Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Semana Tava 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 Tava